Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 22 de junho Quando a grande FM completa 40 anos que entrou no ar pela primeira vez E levando para vocês os seguintes destaques Produção da safrinha de milho deve ser de 72 milhões de reais Governo federal vai comprar alimentos da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul Governo do estado construirá ponte de concreto sobre o Rio Dourado Na divisa com Deodápolis Pandemia e aversão ao risco dificultaram queda de juros do plano safra E o CMN autoriza que agricultores familiares renegociem dívida após a seca Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 O que a meteorologia nos reserva hoje? A semana começa com tempo firme, ensolarado em Dourados e região A previsão de mudança somente na quinta-feira com pancadas fracas de chuva Na próxima sexta-feira deve chover de manhã, atingindo 30 milímetros, segundo o Climatempo Na agricultura, tudo tem seu tempo Há tempo de plantar e de colher resultados Seu tempo é sempre precioso No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença No sul do Brasil, o incremento é de duas sacas por hectare Cronos, seu tempo rende mais Sua soja também Um produto Adamar Siga as instruções de Bula e Rótulo Consulte um engenheiro agrônomo Venda sob receituário O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 190,00 a prazo pela rouba do boi gordo O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ficou fora das compras Vaca gorda R$ 180,00 no Friboi com 30 dias Em dourados não disponível, saca de milho a R$ 37,00 E a de soja a R$ 102,00 Para pagamento em 15 de julho Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A gigante alemã de agroquímicos e produtos farmacêuticos, Bayer Anunciou que vai interromper os planos de construção De uma nova indústria no estado de Lusiânia, nos Estados Unidos A fábrica seria voltada para a produção de herbicidas da companhia Especialmente o dicamba O investimento de aproximadamente 975 milhões de dólares Foi planejado originalmente pela Monsanto A qual a Bayer adquiriu em 2018 A companhia alemã disse que agora existe um excesso de oferta mundial do dicamba Tornando mais barato para a Bayer comprar os componentes químicos De outros produtores para sua fabricação A produção de milho segundo a safra A safrinha deve ser de 72 milhões e 900 mil toneladas Segundo a Agro Consulte Com base em dados coletados nos eventos virtuais Realizados pelo Rali da Safra A queda é de 4,5% diante a safra passada E se deve às irregularidades climáticas O Rali da Safra é organizado pela Agro Consulte Desde meados de maio Mais de 60 produtores que atuam nas principais regiões agrícolas Participaram de uma série de reuniões virtuais Passando informações sobre as condições dessa safrinha O plantio atrasou em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais Empurrando o desenvolvimento de uma parcela significativa das lavouras Para um calendário de maior risco climático Devido à seca e a geada Isso contribuiu para perdas de produtividade nessas regiões Afetadas também pelo baixo volume de chuvas em abril Período em que boa parcela das lavouras Passava pelo estágio crítico de penduamento Explicou a consultoria em comunicado Mato Grosso do Sul deve receber R$ 2.560.000 do PAA O Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal Para a Compra Direto de Alimentos Produzidos por Agricultores Familiares A notícia foi comemorada pelo Governo do Estado Pois é a primeira vez que recursos do PAA Serão repassados diretamente à Administração Estadual Portaria publicada pelo Ministério da Cidadania em 8 de junho Definiu os limites de repasses de recursos aos Estados Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos Para os próximos 12 meses Em Mato Grosso do Sul O repasse do PAA deverá ser destinado à compra Da produção de 395 agricultores familiares em 53 municípios O Governo Estadual lançou licitação para construir ponte de concreto sobre o Rio Dourado A construção será na rodovia MS 274 Que fica na divisa entre os municípios de Dourados e Deodapos A ponte terá dimensões de 91 metros de comprimento e 10 de largura O Governo do Estado havia divulgado no começo do ano Que iria trocar a ponte de madeira sobre o Rio Dourado Por uma estrutura de concreto A obra faz parte do Programa Mais Pontes Que visa fazer essa mudança em diversos locais do Estado Para melhorar a infraestrutura, escoamento da produção e trânsito de passageiros e motoristas Segundo a AGESUL, a obra vai dar mais segurança para o tráfego local que fica na área rural Oito funcionários da Rio Grande Fertilizantes testaram positivo para a Covid-19 De acordo com a própria empresa no município gaúcho de Rio Grande Conforme o diretor executivo, Marcelo Reck Todos estão assintomáticos e foram afastados das atividades Os testes foram custeados pela própria empresa Os efeitos do novo coronavírus no Brasil e o movimento de aversão ao risco Foram fatores que afetaram a redução dos juros no Plano Safra 2020-2021 Disse a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Ela explicou que esse ano esperávamos um Plano Safra que pudéssemos equalizar juros menores Mas veio a pandemia e o que aconteceu? O mercado mundial e o mercado financeiro interno ficaram aversos Com mais aversão ao risco Disse a ministra num evento online promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil A ministra comentou que os grandes bancos privados não entraram na divisão para a equalização de juros Deixando essa responsabilidade basicamente para o Banco do Brasil Em contrapartida, ela afirmou que o volume de R$ 236 bilhões em recursos para financiamentos Superou suas estimativas Considerando que o caixa do governo em cima da média de crise Não era muito propício a fazer um Plano Safra maior O Conselho Monetário Nacional autorizou que agricultores familiares Que registraram prejuízos em função da seca recente no país Renegociem financiamentos contratados com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária As medidas detalhadas de crédito rural aprovadas pelo Conselho Ocorrem após a divulgação do Plano Safra 2020-2021 pelo Governo Federal De acordo com o comunicado do Conselho Monetário Produtores de municípios que decretaram situação de emergência Ou estados de calamidade pública por causa da estiagem Poderão renegociar para até um ano após o vencimento As parcelas expiradas em 2020 As renegociações devem ser solicitadas até 29 de dezembro deste ano Para operações de crédito fundiário em situação de adimplência ao final de 2019 Para inadimplentes no período, a renegociação pode ocorrer Mas mediante quitação dos débitos anteriores A autoridade aduaneira da China pediu que os exportadores de alimentos para aquele país Assinem uma declaração de que seus produtos não estão contaminados pelo novo coronavírus A declaração pode ser um esforço da China para reduzir os testes adicionais Realizados em alimentos importados na última semana E responsabilizar os exportadores por garantir a segurança dos seus produtos Como a oferta de animais a pasto segue cada vez mais escassa Os preços da rouba podem voltar aos patamares observados no final do ano passado Ao redor de R$ 240 Diante da cotação do dólar, as indústrias frigoríficas que atuam com a exportação Têm margens para ofertar preços maiores para a rouba bovina De acordo com o corretor de commodities da Socopa, Breno Oliveira Maia Soares Os preços atuais da rouba estão sustentados em virtude da baixa disponibilidade de animais E também pelo ciclo pecuário Nós estamos no meio de um ciclo pecuário Em que muitas matrizes foram para o abate nos últimos anos Na qual temos negócio na casa de 2010 a 2015 reais A rouba na maioria das praças paulistas Comentou Breno Soares Em Mato Grosso do Sul, ocorreram negócios para o boi com padrão de exportação Ao redor de R$ 200 a rouba à vista e com embarque imediato Já no estado de Goiás, tem animais sendo negociados a R$ 205 As programações de abate estão relativamente curtas nas regiões produtoras E os frigoríficos estão preenchendo a escala de um dia para o outro O frigorífico Flamboiã em Cabreúvo, interior de São Paulo Deverá ter suas atividades suspensas por 14 dias Após liminar obtida pelo Ministério Público do Trabalho de São Paulo A Vigilância Sanitária do município fez vistorias no local E encontrou os relatórios e enviou os relatórios ao órgão Detalhando irregularidades nas medidas de prevenção ao coronavírus A Prefeitura de Cabreúvo está investigando a morte de pelo menos Dois parentes de funcionários do frigorífico Para apurar se a causa do óbito foi em decorrência da Covid-19 A Petrobras anunciou o reajuste médio de 8% para o óleo diesel Vendido em suas afinarias desde sexta-feira Enquanto a gasolina teve elevação de 5% Informou a Petrobras O movimento é o primeiro reajuste Nesse mês para o diesel Combustível mais utilizado no Brasil E o segundo aumento para a gasolina Que havia sofrido reajuste de 10% em 9 de junho Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No 9 81 22 8234 Avenida Marcelino Pires 283 Jardim Clímax Dourados O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Especialistas querem a abertura do comércio com responsabilidade Participantes da audiência pública da comissão externa Que acompanha na Câmara as ações de combate ao coronavírus Elogiaram o Plano Protege Brasil O projeto de lei foi detalhado durante a reunião Que discutiu a retomada das atividades comerciais no país A proposta do deputado Alexandre Padilha Do PT de São Paulo Condiciona o retorno das atividades A critérios como o número de casos suspeitos E confirmados de Covid-19 E a expansão da capacidade hospitalar É um erro pensarmos o Brasil como um todo É um erro pensarmos o Estado como um todo Nós estamos trabalhando o conceito de regiões Nós estamos classificando quatro tipos de regiões Cada um dos tipos de regiões tem a ver com a sua situação epidemiológica E para cada um dos tipos nós estamos reconhecendo Que algumas atividades de circulação Seja econômicas ou de trânsito nas cidades Devam ser abertas ou não As quatro regiões de que fala o projeto São classificadas como De alta transmissão Em alerta Em contingência Ou em observação Cada situação teria protocolos específicos Representantes dos governos estaduais Presentes à audiência Disseram já trabalhar em esquema parecido O governador do Piauí Wellington Dias Reclamou da ausência de uma estratégia nacional De combate à doença E salientou iniciativas de seu Estado Como a busca pelos pacientes com coronavírus Por meio das equipes de saúde da família E o monitoramento da população Com o auxílio da telemedicina Secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo Marco Vignoli Detalhou o plano de retomada das atividades no Estado Baseado na divisão de regiões O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite Mostrou um modelo de distanciamento controlado Que tem como parâmetros A base de dados sobre o coronavírus E o sistema de controle de leitos O Estado também foi dividido em regiões E um sistema de bandeira com quatro cores Alerta para que tipo de flexibilização pode ser feita É uma ilusão pensar que Desprezando os cuidados sanitários Você vai ter normalidade do ponto de vista econômico Porque as pessoas observam o que está acontecendo E se elas observarem que Não há proteção à sua saúde E à sua vida E das suas famílias E das pessoas que elas querem bem Elas estarão sob risco E sob risco Elas deixam de consumir Elas deixam de investir E a economia é afetada Empresários da indústria e do comércio Relataram a ajuda que estão dando à população Em tempos de pandemia Como a recuperação de respiradores E a distribuição de alimentos Eles defenderam a retomada das atividades econômicas Com responsabilidade Antônio Queiroz Jr. Representante da Confederação Nacional do Comércio Reivindicou mais suporte governamental Em relação a crédito e pagamento de tributos E enfatizou a anormalidade da crise econômica atual Ninguém imagina que o comércio abrindo Vai ter fila de clientes na porta Não haverá O que nos dá motivação a consumir É a confiança E hoje o que menos se tem É a confiança e segurança no dia de amanhã A confiança que se vai perder o emprego A confiança que se será contaminado A confiança de ir às ruas Então todas as medidas Elas têm que levar em consideração Que haverá um período de recuperação lenta Durante a audiência pública Profissionais de saúde insistiram no equilíbrio Entre a retomada da economia E a proteção à vida da população O médico intensivista Luiz Fernando Correia Deu o exemplo dos Estados Unidos Onde a flexibilização já está se refletindo No aumento do número de casos da Covid-19 Em alguns estados O sanitarista Pedro Siqueira Citou o Chile Que pensa em retomar restrições Depois da piora do quadro epidemiológico Caso também de alguns municípios Do interior de São Paulo Nós só podemos garantir reabertura Depois da queda continuada Do número de casos novos Confirmados e suspeitos De pelo menos 14 dias O especialista lembrou Que países como Espanha França e Itália Demoraram pelo menos 30 dias Entre o pico da doença E o início da retomada Das atividades econômicas Da Rádio Câmara de Brasília Cláudio Ferreira Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente Sempre a melhor Sêmen barra é garantia Do plantio até colher a produção Com gente que conhece Sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes Defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Parabéns Grande FM Pelos seus 40 anos Terima kasih Que estamos inhos Vamos lá.